Eu quero aqui fazer um registro. Durante a semana passada, eu quero aqui colocar que pairava dúvidas sobre a instalação do Conselho de Ética. Primeiro, por uma situação de afastamento para o exercício de um cargo de secretário, o senador João Alberto havia se afastado. Assumiu no seu lugar o vice-presidente, o senador Jaime Campos, e recebendo ali um requerimento do PSOL, que tratava num pedido de investigação, ele alegava que, em razão de um foro partidário, que achava por bem se considerar impedido para as tomadas de decisão, inclusive uma delas própria do presidente, que seria o da admissibilidade. E agora há pouco concluímos a primeira reunião com a eleição, ainda que interina, do senador Valadares, que acatou a admissibilidade do processo e, a partir daí, o Senado passa a cumprir com o seu papel. Trata-se de um conjunto de denúncias que têm circulado pela imprensa e hoje apresentei o pedido para que pudesse o Conselho de Ética requerer, junto ao Supremo, toda a documentação. E também, em razão de uma decisão do Supremo, eu quero aqui registrar a nossa bancada, hoje reunida, se somando com a bancada de outros partidos, aliás, hoje presente as lideranças de praticamente todos os partidos, colocando-se à disposição, inclusive, para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito misto para lidar sobre o tema, considerando a profundidade dele, que vai além dos requerimentos que transitam no Conselho de Ética. Mas, Sr. Presidente, feito esse registro, eu quero aqui dizer também que acabo de concluir uma visita, a convite de várias universidades, tratando sobre o tema da inovação e o tema, principalmente nessa área da produção de medicamentos. O Brasil, hoje, é um importador de 95% de toda a matéria-prima para garantir o consumo de medicamentos. O nosso país é um país que tem, hoje, uma necessidade muito grande com os programas governamentais e esses 95% vêm de outros países. Por quê? Porque nós ainda temos um conjunto de regras que precisam de atuação. Eu quero aqui agradecer ao King College, que é a Universidade do Reino Unido, que nos patrocinou este evento, juntamente com o Interfarma, do vosso coterrâneo, Antônio Brito, que é o presidente, e parlamentares. Aqui foi o senador Cacildo, outros parlamentares da Câmara, além de cientistas, enfim. E verificamos ali a necessidade de podermos tratar com muito mais preparo sobre esse tema, abrindo aí a possibilidade de gerar emprego e renda e desenvolvimento no nosso país. Veja que nós temos um grande potencial para a produção da matéria-prima necessária na produção de medicamentos. São cerca de 12 bilhões de dólares ano que o Brasil importa e isso, numa substituição de importação, vai significar para todas as regiões amplas possibilidades, inclusive para o meu Estado, o Estado do Piauí. Mas, senhor presidente, o que eu queria hoje trazer aqui é um tema importante, muito precioso para o meu Estado. Acho que esses dias todos nós assistimos a matérias de algumas situações de calamidades na região sul, no Rio Grande do Sul, na região sudeste, também como Rio de Janeiro. E eu quero aqui manifestar pelo povo do Piauí toda a nossa solidariedade aos nossos irmãos dessas regiões. Mas eu não posso também deixar aqui de tratar e fazer um apelo ao governo federal dessa situação dramática que estamos vivendo também na região nordeste, pela escassez de chuvas. Porque, vossa Excelência, tenho uma ideia, nós estamos lá no período que seria o período chuvoso no semiárido do Piauí, da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, enfim, Rio Grande do Norte, principalmente esse miolo central da nossa região nordeste. E ali nós temos chuvas que estão aí na casa de 200, 300 milímetros, já em alguns lugares, findando o período chuvoso. Então, já desde o início do ano, acompanhei o governador Wilson Martins e registro aqui também, o governador Jacques Wagner, da Bahia, esteve com o senador Walter Pinheiro, outras lideranças ainda no começo do mês de janeiro, por volta do dia 4 de janeiro, apresentando aqui esse relato e pedindo que medidas pudessem ser tomadas. E o que eu estou hoje aqui é chamando a atenção do governo, que já se passaram mais de 90 dias e as medidas ainda não aconteceram. E isso está causando um problema dramático. Creio que no norte de Minas Gerais também devemos ter uma situação semelhante. É algo muito além do que a gente possa imaginar, senhor presidente. Veja que nós temos um período em que não há, em nenhum lugar desses, assim, um período de pelo menos 15 dias de chuva consecutiva. Resultado? Resultado prático é que isso significou, em alguns lugares, sequer a possibilidade de plantio, sequer a possibilidade de plantio. Outros que plantaram perderam. Então, essas pessoas estão passando necessidade, começa a faltar as condições de alimento para os animais, água para consumo humano e a gente precisa olhar para isso com todo cuidado. Então, faço daqui um apelo ao presidente da República, através da sua equipe, do vice-presidente Michel Temer, um apelo ao ministro da Integração, Fernando Bezerra, porque nós temos a necessidade de atender a região nordeste pela irregularidade de chuva, senador Collor, que nós estamos vivenciando nessa região. Eu acho que os próprios meios de comunicação precisam estarem atentos, porque nós temos uma situação em que, de um lado, há a falta de água para consumo humano, para consumo animal, a falta de água que gerou a pera da produção e, do outro lado, os bancos leiloando as propriedades, enfim, colocando em dificuldades, porque também não tem uma definição adequada em relação a essas linhas de financiamento. Eu já tratei aqui do risco que nós temos de ir na linha da contramão do Brasil sem miséria. Eu estou falando aqui de uma situação em que alguém, eu citava aqui um exemplo que ouvimos lá de Alagoas e de Sergipe, de produtores, quando visitamos há poucos dias, na Comissão de Desenvolvimento do Nordeste, o Estado de Sergipe. Onde um lavrador que tomou um empréstimo de R$ 6 mil, em 1998, vem rolando isso ao longo do tempo e hoje deve em torno de R$ 50 mil. Tem que vender toda a propriedade, sua casa, vai ter o quê? Que virá um mendigo. Eu agradeço para concluir. Então, isso vai na contramão do próprio Brasil sem miséria. É preciso, então, sobre a questão, falando de pequenos produtores que estão numa situação como essa. E o que eu quero registrar aqui, para finalizar, senhor presidente, é que essas pessoas vivem situações semelhantes nos anos de 1995, 1996, 1997, 1998 até o ano de 2001, com taxas insuportáveis, não tiveram condições de ter a produção, o resultado da sua produção, onde foram aplicados os financiamentos e hoje vivem esse drama. Então, são dois apelos. De um lado, para que se tenha um socorro imediato às populações da região do semiárido que perderam e que sofrem esse drama com as enchentes. E do outro, um socorro e uma solução para a área dos financiamentos agrícolas rurais, que eu espero possa acontecer nos próximos dias. É isso, senhor presidente. Dou como lido aqui esse pronunciamento.